14 de setembro de 2019 Festa da Exaltação da Santa Cruz Mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que conheci como o coração de Deus Pai Ele diz, venho a você como sempre para restaurar a integridade da razão do livre-arbítrio A razão correta é tão comprometida, que a diferença entre o bem e o mal é dificilmente distinguível Mais uma vez, chamo o homem de volta aos meus mandamentos o esboço da justiça e o caminho do homem para sua salvação Hoje em dia, a falta de religião e as falsas religiões tem convencido os corações a se afastarem da verdade O desejo de se unir em pecado e erro está conquistando o amor por mim e pelo próximo como a si mesmo O pecado é adotado como aceitável porque todos o abraçam As pessoas modelam suas vidas de acordo com os erros que outras pessoas adotam Tenho muito amor no meu coração paterno por cada alma É um amor cujas profundezas ninguém experimentou no mundo Por causa desse amor, falo aqui repetidamente Estou chamando almas, como nunca antes De volta aos meus braços da verdade O pecado é uma realidade Os esforços de cada um para evitar e ou superar o pecado levam à vida eterna Você será julgado de acordo com suas escolhas de livre-arbítrio Suas escolhas, não de acordo com a popularidade do que os outros escolhem O local da aparição Santuário Maranata Sprin Leia Gálatas 6, 7 a 10 Não se iluda, Deus não é escarnecido Pois o que o homem semear, ele também colherá Pois quem semeia na sua própria carne, da carne se fará a corrupção Mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Pois a seu tempo se faremos Se não desanimarmos Então, como temos oportunidade Façamos o bem a todos os homens E especialmente aqueles que são da família da fé